Pessoal, recentemente nós criamos um termo aqui pro canal chamado de notebooks pro gamers, né? Modelos feitos aí pro uso mais profissional, produtividade, trabalho, mas que são fortes o suficiente pra conseguir rodar alguns jogos também no final do dia, né? No seu tempo de lazer, e eu confesso que é uma das minhas categorias favoritas. Hoje nós estamos aqui com um modelo pra mostrar pra vocês que talvez seja uma das melhores opções na faixa de preço dele, que é uma faixa de preço intermediária, mais ou menos, nos seus 5 mil reais, mais ou menos, que é o Asus Vivobook 16X, um excelente notebook pro gamer com uma tela muito interessante, vocês estão vendo aí, ó, uma tela de 16 polegadas e com hardware bem interessante também. Esse cara aqui conta com i5-12450H e conta com uma placa de vídeo dedicada pra você que precisa renderizar projetos na edição, né? Precisa de repente mexer com modelagem 3D, design gráfico, Photoshop, coisas que precisam de uma placa de vídeo dedicada, mas não necessariamente pra jogar, e sim pra trabalhar. Esse cara conta com esse tipo de hardware e a placa de vídeo dele é bem interessante. É uma RTX 2050, é o primeiro notebook do Brasil a equipar a 2050, e calma, eu sei que talvez você esteja pensando que 2050 é uma placa de vídeo já antiga, né? As RTX 2000 foram lançadas já há muito tempo. Então, mas a 2050 não é antiga, na realidade é uma placa de vídeo nova da Nvidia. Eu também acho que a Nvidia errou ao colocar esse nome nessa nova placa de vídeo, mas, teoricamente, a RTX 2050 é a evolução da GTX 1650, tá? Agora com recursos de ray tracing, não só pra jogar, mas também, de repente, pra você simular o ambiente com traçado de raio mais realista, de repente, pra quem é arquiteto, por exemplo. E também com o DLSS, aí sim, pra jogar, esse cara pode surpreender a gente, de repente, rodar alguns jogos interessantes, apesar de não ser o foco desse modelo, o foco dele realmente é a parte profissional, né? Considerando, então, que esse modelo é fino, ele é leve, vocês vão ver, né? Tem um bom processador, placa de vídeo dedicada e uma tela, que além de ser de 16 polegadas, na proporção 16 por 10, vocês estão vendo que quase que não tem bordas aqui embaixo, né? Também tem excelente qualidade de cores. Parece ser um modelo muito interessante aí pra editores de vídeo, fotógrafos, videomakers, até mesmo arquitetos, modeladores 3D, porque ele vai conseguir atender essa galera e a faixa de preço dele tá interessante. Como eu falei, ele custa mais ou menos os seus 5 mil reais. Inclusive, esse 16X que a gente vai mostrar aqui hoje pra vocês, é uma evolução, mais ou menos, do VivoBook Pro 15, que nós já mostramos aqui no canal, inclusive, né? Muita gente gosta muito do Pro 15, talvez algumas dessas pessoas vão acabar migrando pro 16X, mas calma lá, vamos tocar aqui o review, porque tem pontos positivos sim, e tem alguns pontos negativos pra falarmos desse notebook aqui, fechou? Então vamos lá, antes de mais nada, não se esquece de deixar o seu gostei pra apoiar meu trabalho por aqui, se você curte, né? Esse canal, curte esse universo de notebooks gamers. Gostaria também de agradecer a ASUS que cedeu esse notebook pra gente fazer o review. Não só isso, como ela também sorteou um desses 16X pros inscritos aqui do canal, né? Aí a Adriana Drica ganhou, a gente fez sorteio em live, então ASUS, muito obrigado pela força. Agora, vamos lá, vamos conhecer esse VivoBook 16X, que eu confesso que é uma opção bem interessante na faixa de preço dele, né? Pra quem quer um notebook para produtividade, mas também quer jogar no final do dia. Nós já testamos outros VivoBooks aqui no canal, tanto nacionais como também alguns importados, e bom, o visual desse 16X não é muito diferente, na realidade ele é bem padrão da linha mesmo, tá? Se você curte o visual dessa linha, o que é o meu caso, é uma boa notícia. É uma tampa de metal com o logo da linha ali, um quadradinho, né? Em alto relevo, uma identidade visual bem sobra e discreta que eu gosto bastante. Só que só a tampa é de metal, o resto do notebook tem uma boa construção, mas é de plástico mesmo, tá? Sem nenhum tipo de acabamento especial. Estamos falando aqui de um notebook relativamente fino, com 21mm de espessura apenas. Acho que pra ser fino mesmo, o ideal é ficar abaixo dos 2cm, mas ainda assim é melhor do que os gamers que passam dos seus 26mm, né? Às vezes chegando perto de 3cm de espessura. Pelo menos é leve, pesando menos de 2kg sem a fonte, e 2,4kg com a fonte, que inclusive é de 120W apenas, uma fonte menorzinha, mais compacta também. E por mais que eu tenha gostado da fonte original desse notebook, que é essa aqui, ó, eu estava utilizando ela nesse momento, como ela é só de 120W, eu acho que seria muito bem-vindo se esse notebook já viesse com carregador USB-C. Estamos vendo aí alguns notebooks produtividade, largando mão dessas fontes que você precisa plugar na tomada, né? Uma fonte com uma entrada proprietária. E utilizando carregadores USB-Cs, que são mais genéricos, você pode utilizar qualquer carregador, né? Desde que a USB-C seja compatível com o carregamento, que é o caso desse notebook. Então, legal, veio com uma fonte boa, pequenininha, compacta, mas poderia ser USB-C. E continuando nessa parte de construção, mas falando agora sobre a dobradiça, bom, nós temos uma boa e uma má notícia. A boa notícia é que ele abre 180 graus, permitindo aí um uso mais flexível em diferentes posições, né? Usar um notebook deitado, sei lá. Minha mina gosta muito de utilizar dessa forma, então imagino que tenha pessoas que valorizem isso. A má notícia é que ele não abre usando uma mão só, pelo contrário, a dobradiça dele é bem dura, tá? Você vai abrir a tampa dele, a base vem junto. Você tem que pegar a tampa, segurar a base, empurrar a tampa com uma certa força, porque a dobradiça não é muito macia, não. Mas um dos pontos de destaque desse Note é a sua tela, que sinceramente é muito, muito boa. É um dos principais motivos para você querer vir para esse notebook. Primeiro que é uma tela de 16 polegadas, ao invés de 15, né? Ou seja, tem uma proporção mais quadrada, 16 por 10. E por conta disso, você vai reparar que ela tem bem menos bordas na parte de baixo ali da moldura da tela. Justamente porque ela é um pouco maior, né? 16 polegadas é um pouco mais alta, e aí você consegue aproveitar melhor esse espaço, que antes seria uma borda de plástico. E eu vou te falar, pessoal, que isso traz uma sensação de modernidade, igual acontece com um smartphone. Sabe quando você pega um smartphone um pouquinho mais antigo, e ele ainda tem bordas pretas em cima e embaixo e tal. Hoje em dia, os smartphones estão com bordas infinitas, né? Eu sinto que o notebook está indo mais para esse lado também. Está ficando com cada vez menos bordas. Não só bordas lá atrás e aqui em cima, mas também como bordas aqui embaixo. Se você comprar um notebook de 16, que é esse caso, né? Conta um notebook de 15, você vai reparar que o de 15 tem bordas inferiores bem maiores. Mas o meu elogio para essa tela não é só pelo fato dele ser de 16 polegadas. Isso é o mínimo, tá? O ponto é que a qualidade do painel aqui é muito boa. É uma tela IPS Full HD de 120 Hz já, o que é legal para notebook produtividade. Muitos ainda estão nos 60 Hz, né? Com 300 nits de brilho e 100% das cores sRGB. Então, resumindo, é uma tela com uma boa qualidade e boa fidelidade de cores também para quem trampa com imagens, fotos, vídeos ou criações artísticas. 120 Hz vai ser legal aí para a fluidez do sistema, já que 60 Hz meio que já era. Até mesmo para quem não joga, tá? No próprio Windows, o 120 Hz é muito mais fluido de você mexer teu mouse e mexer as pastas do que 60 Hz, que hoje em dia eu olho e parece que a imagem é meio travada. E 300 nits também é um bom brilho, melhor que 250 nits, que costuma ser o padrão nessa faixa de preço. Estamos em um notebook com teclado ABNT, pode ficar tranquilo, tá? Ele tem um C cedilha, tem os assentos brasileiros também, só não tem um ponto de interrogação padrão de notebooks Asus, Navi e TongFeng. Nenhum deles costuma ter ponto de interrogação aqui do lado do Shift. Se você separar e ver, vocês vão ver que o Shift é gigantesco. Podia ter uma interrogação aqui, mas não. Para você fazer interrogação nesse teclado, você tem que apertar Ctrl Alt W, que é o jeito que eu costumo fazer até nos meus teclados tradicionais. Ou se não, apertar Alt de RW também funciona, tá? Então é um ABNT com apenas essa diferenciinha aí da interrogação. É um teclado full size, tem aqui a parte numérica, tudo tranquilo. O botão Power, apesar de parecer fazer parte ali do teclado, é um botão separado, tá? Então fisicamente o botão de liga e desliga tá separado do teclado, ponto positivo. E de resto é isso. É um teclado mais baixinho, padrão notebooks produtividade, né? Não são muito altas, igual os modelos gamers. E eu gostei, é uma boa sensação de digitação. Uma coisa que eu gosto dos teclados dos VivoBook é que eles são um pouco personalizados, né? A fonte utilizada é bem bonitinha. E no Enter você tem uma kick-up personalizada. Confesso que eu senti falta do ESC laranja, que os VivoBook do ano passado tinham, que eu achava uma identidade visual bem legal. Era só um detalhe, né? Era uma tecla ali que era laranja, mas eu gostava, esse ano perdeu. Aí tá um pouquinho mais sóbrio. E sim, é um teclado retro iluminado, apenas na cor branca, e a iluminação não é tão forte assim, mas beleza, já serve aí pra você conseguir enxergar no escuro, tá? Já sobre o touchpad, é bom também. Tem um bom deslize, cliques leves, tamanho ok. A textura dele é daquelas mais emborrachadas, que eu particularmente falando, acho melhor, pra ter mais precisão. Mas há quem goste também dos touchpads mais lisos também. Agora, um ponto negativo, quando se trata do VivoBook, nessa versão, né? É quando a gente fala sobre conexões. Não só pelo fato de ele ser um notebook produtividade, então naturalmente a gente já espera que ele tenha menos conexões que o modelo gamer, que costuma ser maior, então suporta mais conexões, mas tá faltando um recurso muito importante pra esse cara. Então, vamos lá. Ó, no lado esquerdo, você vai ter aqui uma entrada USB 3.2 comum, beleza? Um leitor de cartão SD 4.0, o que é bem legal, principalmente pro público-alvo desse Note, que são os fotógrafos, os videomakers que usam câmeras, e provavelmente vão se beneficiar dessa entrada de cartão SD. Graças a Deus, não é micro SD. Já do lado direito, nós temos a entrada da fonte, uma HDMI 2.1, mais uma USB comum 3.2, e uma USB-C, e é nela que tá o BO. Isso porque, essa USB-C, que tá aqui do lado esquerdo, né? Ela é compatível com dados, então você pode utilizar ela pra conectar, sei lá, um HD externo, um SSD externo, esse tipo de coisa, e é compatível também com carregamento. Ou seja, você pode carregar o notebook utilizando essa USB-C, não vai ser tão rápido quanto carregar pela própria fonte de energia, mas é compatível com carregamento. Legal. O que que tá faltando nessa USB-C, então? Bom, tá faltando saída de vídeo, né? Hoje em dia, cara, assim, a maioria dos notebooks nessa faixa de preço dos seus 5 mil reais, já contam com USB-C, compatível com saída de vídeo. Você consegue plugar um monitor em um USB-C, se fosse compatível, né? Você poderia plugar aqui um monitor externo, ou até plugar uma dock via USB-C e nessa dock plugar, sei lá, até três monitores na mesma dock. No caso do VivoBook, a USB-C não sai vídeo, é compatível apenas com dados e carregamento. Um grande ponto negativo pra esse modelo, porque muita gente compra um notebook pra ter mobilidade, pra poder levar pra lá e pra cá, mas costuma ter um setupzinho em casa, né? Seja pra trabalhar ou seja pra jogar, e muita gente deixa o setup baseado num hub USB ali e pluga só USB-C no Note, a própria USB-C já passa tudo. Passa dados, já conecta o mouse, headset, teclado e conecta também os monitores. No caso daqui, não vai conectar os monitores, porque não passa vídeo, infelizmente. E o que mais me pega é que o VivoBook Pro 15, a versão anterior desse, tinha compatibilidade com DisplayPort no SPC, mas esse aqui não tem. E por fim, antes que eu esqueça, tá? Tem entrada P2 Combo pra headsets, quase que eu deixei passar. Outra observação importante, agora mais pros nerdolas aí, pessoal que gosta mais da parte técnica, nenhuma saída de vídeo desse notebook, ou seja, só tem HDMI, né? A única saída de vídeo dele é via HDMI, mas a HDMI dele não tá ligada na placa de vídeo dedicada, tá? Não tá ligada na RTX 2050, então nesse Note não rola fazer aquela gambiarra de você usar um monitor externo pra ganhar um pouquinho mais de performance em jogos, porque tanto a HDMI quanto a tela interna desse Note estão ligadas na placa de vídeo integrada. Então você sempre vai utilizar a placa de vídeo dedicada junto com a integrada. Nesse Note não tem como fugir disso. E assim como nas conexões, eu achei que esse notebook poderia ter se saído um pouquinho melhor, eu digo o mesmo quando a gente fala de autonomia de bateria. Ele tem uma bateria de 50 watts hora, que na minha opinião é pequena, né? Tanto que no nosso teste de vídeo playback, ele durou apenas 5 horas e 34 minutos fora da tomada, no modo de economia de energia e com metade do brilho da tela. Eu sei, 5 horas é bastante tempo, mas na nossa tabela de testes é uma duração mediana, principalmente para o notebook produtividade, né? Eu esperava que ele fosse aguentar um pouco mais, mas quando a gente bateu o olho e viu que ele tinha 50 watts hora só de bateria, já vimos que não ia durar tanto assim. E lembrando, se ele durou 5 horas no nosso teste, que é tipo vídeo playback, ou seja, deixar um vídeo rodar até a bateria acabar, na prática, com você usando o notebook, editando vídeo, cara, essa duração vai ser bem menor. O bom é que a fonte dele é pequena pra você carregar contigo, ou então você pode carregar ele via USB-C, sei lá, plugando no powerbank, levando um carregador de celular, então dá pra contornar, tá? É um item que eu não vou dizer que é negativo não, é apenas mediano. Outra coisa que foi mediana também foi o som. O sistema de som alto-falantes desse notebook, né? Tem uma boa qualidade, eu diria até que a qualidade de som dele é um pouco acima da média quando se fala de definição de som, mas são alto-falantes bem baixos, então você vai conseguir utilizar apenas em ambientes fechados dentro de um cômodo mesmo. Assim como a Webcam é apenas básica, resolução HD, vocês estão me ouvindo através do microfone integrado dele, e ele tem uma travinha aqui, pra você ter mais privacidade, uma travinha física mesmo, então é só você alternar ali na tampinha mesmo, bem perto da Webcam do notebook. Outra coisa que chama a atenção nesse cara é o conjunto de hardware dele bem potente, ele tem um i5-12450H com uma RTX 2050 que tem 4GB de VRAM. Ou seja, é um processador teoricamente forte pra aguentar o dia-a-dia, aguentar os softwares aí, né? Que você vai utilizar pro seu trabalho, e uma placa de vídeo que teoricamente vai conseguir renderizar os seus vídeos, vai conseguir renderizar o teu preview ali em tempo real de uma modelagem 3D, por exemplo, ou até mesmo uma placa de vídeo que vai dar conta de rodar alguns jogos. Só que antes da gente testar a performance desse cara, apenas uma observação bem importante, esse notebook originalmente vem com apenas 8GB de RAM, inclusive soldadas dentro da placa-mãe dele. Eu não recomendo que você utilize ele original dessa forma, 8GB de RAM já passou, pessoal, hoje em dia o mínimo é 16, tá? E o bom é que ele tem como você fazer o upgrade, então dentro dele você tem lá o segundo slot vazio, ele vem, né? Vazio ali pra você poder colocar um paint que você quiser. Ele é compatível com memória DDR4 de até 3200MHz, e aí eu utilizei a Fury Impact pra poder fazer esse upgrade. Então no meu caso eu fiquei com 16GB no total, 8GB soldados mais 8GB que eu coloquei por fora. Vou deixar o link da memória que eu utilizei aqui na descrição caso você queira já comprar junto com o Note. Teoricamente, você pode botar um paint aqui de até 32GB somando 40GB no total se você precisar de tudo isso, mas 16GB já dá conta hoje em dia, pessoal. 8 é pouco, 16 é bom, 32 é o ideal se você puder chegar lá. Se bem que nesse cara aqui não dá porque 8GB é soldado, mas eu acho que vocês entenderam. Outra coisa também, esse Note tem apenas um slot pra SSD que é onde vem instalado o SSD original, então você não tem como colocar um SSD extra nesse Note. O que você pode fazer é tirar o original e fazer um upgrade, tá? O original é de 512GB com velocidades bem básicas, Gen 3, que hoje em dia podemos falar que é uma velocidade baixa, ele não pegou bons resultados não, mas se você quiser fazer o upgrade ele já é compatível com SSDs Gen 4. Eu fiz o teste e ele suportou altas velocidades numa boa. Agora sim, vamos lá, vamos falar de performance desse cara, principalmente do processador e placa de vídeo que é o que vocês querem saber. Vamos começar pelo processador o i5-12450H. Esse processador é um 812, então 8 núcleos, 12 threads, é um processador intermediário e nos nossos testes no Cinebench, que é um software que estressa ali o componente, estressa no caso o processador, ele pegou 9223 pontos no multi-core, ou seja, testando todos os núcleos do processador ao mesmo tempo. E eu vou te falar que essa pontuação foi até maior do que eu esperava se tratando aí de notebook dessa categoria, o notebook produtividade, ele com certeza fica para trás se a gente comparar com os gamers, por exemplo, se a gente comparar contra o Avel A52C, que tem exatamente o mesmo processador, mas é um modelo gamer, ou seja, ele é mais forte, tem mais performance, mas também é mais grosso e mais básico. Se tirarmos os modelos gamers dessa lista, vocês vão ver que entre os modelos produtividade, ele se sai bem, perdendo aqui apenas para o i7 do book 3. inclusive esse i5 aqui do 16x está melhor que o próprio i9 do VivoBook Pro 15 que passou pelo canal um tempo atrás. Só que isso foi no teste multicore que representa mais um uso em multitarefas, softwares que utilizam todos os núcleos do processador ao mesmo tempo, ou caso você vá utilizar vários softwares ao mesmo tempo, né? Vamos ver agora a performance bruta de cada núcleo individualmente, que é o teste do single core. E aí, o núcleo individual desse i5 pegou 1620 pontos, inclusive bem parecido com o i5 do modelo gamer, né? Do A52 CIB, indicando que na performance individual dos núcleos ele está tão bem quanto o notebook gamer equipando o mesmo chip, né? Equipando aí o mesmo processador. E aí, talvez você me pergunte qual que é o resultado que importa mais, o multicore ou o single core, né? Porque a gente testou os dois aqui e pessoal, depende muito do software, tá? Tem software que vai se beneficiar de todos os núcleos ao mesmo tempo, tem software que vai utilizar apenas o single core, por exemplo, para jogos, normalmente é o single core que importa mais. Para render, o multicore faz mais sentido do vídeo separado ali para renderizar, então depende muito da arquitetura do software. Mas no geral, eu achei que o processador aqui está bem forte dentro do que a gente espera de notebook produtividade. Agora, falando de placa de vídeo, nós usamos o Blender para simular aqui uma renderização em 3D e o VivoBook 16X pegou 794 pontos, o que é melhor que uma GTX 1650 equipada em um notebook gamer, que no caso foi do gaming 3, só que ainda fica atrás de uma RTX 3050 também de um gamer, no caso do Dell G15. A gente começou a testar Blender faz pouco tempo, porque a gente não tem como comparar com outros modelos aqui, infelizmente. E isso é um bom sinal, é justamente para isso que a RTX 2050 foi feita, para ficar entre uma 1650 e uma 3050. E é uma pena que nós não temos mais aqui o VivoBook Pro 15, porque é bem provável que o VivoBook Pro 15 não ia ficar muito na frente da 2050, porque quem ficou na frente desse cara foi o Dell G15, que tem uma 3050 gamer, uma 3050 full power. A 3050 do VivoBook Pro 15 era limitada, então pode ser que uma 3050 capada não ficasse muito longe dessa 2050 aqui, que não está capada, mas naturalmente não é tão forte. Ah, e vale a pena lembrar que essa RTX 2050, um outro diferencial dele é ter o Ray Trace, né? Para você que trabalha com arquitetura, modelagem e tal, você pode simular traçados de raios ali de luz, né? Coisa que você não conseguia fazer com a 1650 antes. Mas beleza, então para a produtividade, editar um vídeo, fazer uma imagem, trabalhar com artes ali, até engenharia e arquitetura, esse cara está muito bom. Mas e para jogos? Eu falei que esse do VivoBook aqui era um modelo Pro Gamer, né? Então caso no final do dia terminou seu trabalho, você quer jogar alguma coisa, será que esse cara consegue rodar alguma coisa de forma decente? Bom, acabei de falar que uma das vantagens desse cara é ter Ray Tracing para produtividade, para jogos esquece, tá? Ray Tracing é muito pesado, esse cara não vai aguentar, mas ele tem o DLSS. DLSS dá uma ajudadinha ali na performance. Antes da gente mostrar os resultados, vale a pena mencionar que nós rodamos os jogos na tela interna do próprio notebook, utilizamos o modo de maior performance e ele não tem nenhum tipo de recurso gamer como Mac Switch, Advanced Optimus, esse tipo de coisa. E outra coisa também, rodamos os jogos já com 16 GB de RAM, que é a forma como a gente recomenda caso você vá utilizar esse notebook, tá? Vale mencionar também que essa 2050 está com 55 watts de TGP total, o que é equivalente a uma 1650, um pouco melhor, né? A 1650 consumia 50 watts e uma 3050 full power costuma chegar aos 95 watts em alguns modelos. E assim como esperado, é, em jogos ele vai ficar na frente de um notebook gamer com uma 1650, o que já é legal, mas ainda fica abaixo dos modelos com a 3050, né? A gente testou em vários jogos e pra ser sincero, eu acho que ele está muito mais pra uma 1650 do que pra uma 3050 na maioria dos casos. Tiveram inclusive jogos onde ele chega a ficar atrás de uma 1650, principalmente nos jogos que exigem os dois componentes ao mesmo tempo, tanto o processador quanto a placa de vídeo parece que falta energia pros dois, né? E acaba que ele não performa tão bem assim. Então, no final das contas, dá sim pra jogar algumas coisas usando esse fullbook, mas nem se compara com os modelos gamers, principalmente os modelos na mesma faixa de preço. Mas, como eu disse, uma das vantagens desse modelo é você poder utilizar o DLSS. Nessa taberninha que eu mostrei agora há pouco, nenhum desses jogos eu utilizei o DLSS porque a gente testa tudo de uma forma padronizada ali pra comparar performances, né? Mas, vamos configurar, vamos ajustar os jogos então pra forma como você gostaria de jogar nesse notebook. Ou, pelo menos, como eu gostaria de jogar. Ó, deu pra rodar Cyberpunk 2077 no médio, graças ao DLSS, né? No modo qualidade, mantendo uma média de 41 FPS, mais ou menos. A gente não conseguiu manter 60, mas, pô, de repente dá pra jogar um pouquinho, se quiser. Você pode baixar a qualidade gráfica pro mínimo, e aí sim você mantém ali seus 50, 60 FPS, mais ou menos. Rola um Spider-Man Remastered no médio, com DLSS qualidade a 64 FPS de média. E testamos até um Starfield, que eu particularmente achei que não ia rodar, mas até que deu. No preset do baixo, manteve uma média aí de 38 FPS. Agora, se você for do competitivo, a gente testou um Warzone 2 no baixo, com DLSS qualidade a 69 FPS de média. E um CS2 no baixo, em Full HD, manteve 118 FPS. Bem alinhado aí com os 120 Hz da tela desse Note, e se você for da turma que estica a tela no 4x3, ele vai pegar ainda mais performance. E apesar desse Notebook não ter um baita sistema de arrefecimento pra controlar a temperatura do Note, até que ele não esquentou tanto, viu? A média de temperatura foi mais ou menos 85 graus, com alguns jogos chegando nos seus 90 graus de vez em quando, mas o que tá tranquilo, a gente viu recentemente notebooks aqui no canal pegando bem mais que isso, né Nitro? E sobre temperatura na Cacace, ele foi bem aceitável também, tá? A sensação térmica aqui no teclado, ele esquenta mais sempre aqui no meio, todos os notebooks são assim, né? Os chips ficam aqui no meio, então aqui no meio você acaba sentindo ele um pouco mais quente, mas no geral não incomoda, claro que ele fica morno, também não fica gelado, mas não é um problema aqui o ponto de aquecimento na estrutura, ele fica bem tranquilo quanto a isso. E sobre barulho, nos piores cenários ele pegou 54 decibéis, o que, bom, é um barulho audível, mas é aceitável, tá dentro da média também, não chega a ser muito barulhento não, e outra coisa, ele só faz barulho quando você roda algo pesado no Note, no dia a dia ele é bem silencioso. Mas, e aí pessoal, no final das contas, vale a pena comprar esse VivoBook 16X? E bom, se a gente for olhar o preço dele hoje, fica na média dos seus 5 mil reais mais ou menos, sem nem precisar de promoções, porque a Asus não costuma fazer. E nessa faixa você pode de repente comparar contra modelos gamers de fato, como o Dell G15 ou até o Gaming 3 com a 3060, né? Que serão muito, mas muito mais fortes, só que também serão mais grossos, mais pesados, com uma construção mais simples, né? E também, principalmente com uma tela mais básica. O diferencial desse VivoBook é ser fino, leve e ainda te entregar uma tela de 16 polegadas com uma ótima qualidade de cor. Eu acho que o único concorrente desse modelo é o próprio VivoBook, só que na versão Pro 15, né? Acho que muita gente vai querer ir pro VivoBook Pro 15 ao invés desse cara, porque o Pro 15 tá mais ou menos na mesma faixa de preço, Pro 15 fica às vezes um pouquinho mais caro, mas no Pro 15, apesar de você perder um pouco tela, né? Porque lá é uma tela de 15, aqui é uma tela de 16, o que é mais moderno. Só que lá você tem uma RTX 3050, por mais que seja capada, ainda vai ser levemente melhor do que uma 2050. e lá você também tem um USB-C com saída de vídeo, né? Então, aí fica com você a escolha de de repente pensar em ir no Pro 15 pra ter esses recursos a mais e abrir mão da modernidade da tela. Agora, se você curtiu uma tela de 16 polegadas e não faz tanta questão, principalmente, né? Dar USB-C com vídeo, esse cara se torna uma excelente opção na faixa dos seus 5 mil reais. Enfim, ultimamente nas lives o pessoal tem perguntado muito, né? Qual que é o melhor notebook de produtividade pra até 5 mil reais? Pra quem vai editar vídeo e tal? É um notebook que eu quero jogar de vez em quando e não tem jeito. As nossas recomendações são sempre ou o VivoBook 16X ou o VivoBook Pro 15. Estão basicamente sozinhos no mercado, são os únicos notebooks com placa de vídeo dedicada, com tela 100% sRGB nessa faixa de preço. E aí fica pra você qual dos dois você vai escolher. E ó, se você curtiu esse notebook, não se esquece de entrar no nosso site bentpromos.com antes de comprar ele, tá? Porque o nosso site já mapeia onde que esse notebook tá mais barato entre todas as lojas que vendem ele. Sem contar que se tiver algum cupom de desconto ou cashback, ele já avisa por lá também. E o nosso site tá ficando muito legal, muito bonito. Recomendo demais que mesmo que você não vá comprar o notebook, dá uma olhadinha. A gente tem agora, por exemplo, a ferramenta de benchmarks onde dá pra comparar a performance dos notebooks numa tabelinha que a gente montou. Então assim, tá ficando cada vez melhor e vai melhorar ainda mais. Então salva aí nos seus favoritos pra acompanhar essa evolução. E também comenta aí o que que vocês acharam, né? desse notebook? Curtiram? Não curtiram? Se vocês curtiram pelo menos do vídeo, não se esquece, deixe o seu gostei pra apoiar nosso trabalho. E vejo vocês no próximo, então. Até mais. Valeu!